O seu segmento costuma lidar com conceitos complexos que precisam ser absorvidos pelos seus clientes? Você já percebeu que precisa investir tempo e recursos para educar a sua audiência, para que essa audiência opte por soluções cada vez mais sofisticadas e diferenciadas? E aí, tudo certo? Eu sou o Bill e sou o diretor de vídeo e animação aqui na Dumela. Um dos principais benefícios da animação é que esse formato de vídeo pode ser utilizado para explicar uma infinidade de assuntos. É por isso que produzir vídeos explicativos animados é bastante vantajoso para a estratégia da sua empresa. Esse é um formato altamente versátil, que pode se adaptar a qualquer segmento, trazendo custos de produção relativamente baixos e com alto potencial de sucesso junto a diferentes tipos de público. Mas por que os vídeos explicativos animados estão tão populares? A animação costuma ser um formato audiovisual associado a conteúdo infantil, mas a realidade é bem diferente. Na verdade, é uma forma altamente eficaz de entregar informações a qualquer público de uma maneira rápida, direta e fácil. Muitos conceitos complexos podem ser simplificados com uma boa animação. É por isso que vídeos animados estão cada vez mais populares em diversos segmentos. Seja em comunicações para o público externo ou interno, as empresas fazem uso de diversas abordagens diferentes para destacar novidades, explicar regras, mostrar o funcionamento de produtos, veicular notícias, entre outras muitas possibilidades. Nesse contexto, a produção de vídeos animados se destaca por permitir que as empresas eduquem o seu público com um custo-benefício bastante atrativo. E como aproveitar as vantagens dos vídeos explicativos animados? O primeiro passo é entender o perfil do seu público-alvo e os seus objetivos. Para que funcionem bem, os seus vídeos explicativos precisam fazer uso das ferramentas que esse formato de conteúdo oferece. É o caso de, primeiro, ter um storyboard bem documentado. O objetivo do storyboard é antecipar todas as cenas de um vídeo, possibilitando que seja visualizado antes de ser criado, para que eventuais ajustes sejam feitos antecipadamente. E esse storyboard vai ser feito em cima de um roteiro, claro. Depois, você vai definir o estilo visual. Depois disso, a gente já entra numa camada de áudio aqui, que é definir a parte de locução ou, em alguns casos, a dublagem. Que é um recurso essencial para o bom funcionamento de uma animação. Seja de personagens ou de um narrador, que é o locutor ali, que vai conduzir esse conteúdo durante o vídeo. E aí, por último, você tem a edição do conteúdo, que é a produção e a pós-produção do vídeo. É aqui que a sua animação vai ganhar vida na mesa de edição, quando finalmente os animadores colocam a mão na massa. Lembre-se de que o sucesso dessa estratégia depende muito da expertise empregada nas etapas de planejamento e na execução dos seus vídeos. Existem muitas vantagens de fazer um vídeo explicativo animado. Siga a gente nas redes sociais e também acompanhe o nosso blog, lá em domela.tv barra blog. É legal porque lá você encontra outros conteúdos sobre produção audiovisual para negócios também, em formato de texto e áudio. Aproveite também para baixar os nossos e-books, com conteúdos como, por exemplo, como fazer negócios com vídeos nas redes sociais, como otimizar vídeos no YouTube e como criar roteiros para vídeos explicativos de produtos e serviços. Que foi justamente uma etapa desse vídeo. É isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, é só chamar. Até mais!